Música 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 sim mesmo o o o o o o o Você pode conseguir gastar conselhos no bois? Me sabe, você estáつquezado? Desde meu lado, de que Roma feliz, mutirávono meu emprego a cerca de uma casa... Não segangguem comigo você trabalhe a cerca de um barco Vamosientyar, mas eu aprendi! Qual é o que eu vou fazer? Eu não sei também, meu amigo. Eu não sei o que você vai fazer. Isso é o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Qual é? Eu não sei o que eu tenho. Eu tenho que dizer, eu estou com o tempo, eu não tenho que dizer que eu vou fazer. Nós escutamos. Eu estou com ele, eu estou com ele. Você não sabe que eu estou com ele? Você não sabe que eu estou com ele? Festa. 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 Festa, pref stratão, agradeço. tenho não vai fazer isso não é isso não estou fazendo isso não estamos fazendo isso não é nenhum não não é isso é isso é isso é isso Viva! Viva! Dev發, viva! Os pedimos! Nós saímos também aqui places a.. Eu te vamos colocar na vida ou sabia? Mas nós estamos trying to crus. Enfim é macugua, eu não estou sendo usado. Como se você achar, por que eu às porque você quer a cascar? As pessoas nas vêm e não vão ficar em mais ou menos. Por que elas foram fechadas? Sim, mas ela é imunas. Já está aqui, ela traz ela também. Como ela aqui, ela está huelta, ela mesma. Ok ela tem isso que eu vou ficar. Ok, mamãe, estou feito aqui. Agora vamos fazer isso agora. Eu não sei porque o homem que ele quer ir lá. Esse homem pode ir lá. Eu queria estar lá por quiser. Agora eu vou ficar lá. É, eu vou ficar lá. É, eu vou ficar lá. Elas ir lá e vai ficar lá. Ok, eu vou ficar aí. O homem é aqui, eu estou a facer. Boema? Boema. Sim. Isso é um alley. Ele tem um alator e um alator que está a ter de reunir. Eu não consigo mais de um alator. Ele está aqui. Eu gosto muito? Também não sou a alha. Eu gosto. Vamos lá nos substrinhos. Você não gostou, eu estou indo para a peca de uma chupa. Sim. Fora para o alatarreia, eu peguei aqui, O que é que é isso? Eu estava falando sobre mim. Eu estava falando sobre mim. Eu estava falando, Eu estava falando como Sabine, eia alibiana não tinha menina. Eu estava falando do meu irmão, porque todos os gatos, por exemplo. O meu irmão, o meu irmão. Sou eu. Está aqui, o meu irmão. Eu sou ele. Eu estou aqui, Stand a sua filha. O meu pai está em considerando a coisa, mas os meus fatores não pode ajudá-lo, ela tem algum lugar. Eu estou indo, meu pai está em consideração, eu estou aqui e lembrando, eu vou vir aqui, eu estou aqui a casa. Eu só vou vir aqui onde eu fui e lembrei. Porque você não conseguiuこの falou. Você não conseguiu isso. Você pode me achar que você conhece o seu filho como ele precisa de um para fora daqui. Você não conseguiu ver se. Eu não sei, certo? Eu sou sincero com a minha esposa. Você não me ame. Eu amei muito bem. Eu tenho certeza que eu adoro você. Você amei. Você não me amei. Você não me amei. Por quê? Mas tudo está bem. Mas eu ainda te amo porque a família não é completamente... É a futura. Eu não gosto de ver que a minha esposa é minha vida. Obrigado. E aí o filho, o filho, o filho que ele não tem que ter que ir lá. O filho, o filho que ele não tem que ter que ir lá. Agora ele tem que ir lá, né? Você tem que ir lá, né? Não é que ir lá. Eu não sei, não sei. Quando eu falo, eu não sei. Eu falo assim, eu sei. Você sabe o que é que é que é? Ele vai passar para o outro. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ter que ter que ver com o meu filho. Eu vou sair. Hoje eu falo assim. Eu conto... O que você está aqui e saindo? Você está nfurendo o palco! Está forte que virou! Está forte para o meu filho! E não está forte que virou! Está forte que virou! Como assim... O que é que você acha? Quem está tão forte que virou a minha casa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tchau? Claro. O que é que é meu país? Meu país, em Tanzânia. O que é que é que é isso? Teu, gente! Você não pode fazer uma coisa um pouco antes? Eu tive certeza de que ele me arrumou. Eu vou dizer para você. Você está dizendo para quem você está fazendo? Você está fazendo? O que? Ei! Estamos aqui, vamos lá. Meu exemplo, eu já sei que nós estamos aqui. Você está fazendo isso aqui. Você está no meu tempo? Muita aqui então. ee hum kumbeen vieni mlofana yote oi mkiana ngulama anguamega deportation hulinguraya kansinyakwa hati uhyilio moja ilente até esano inclusive cliccartam ita . Não é o que você quer dizer? Não é o que você quer dizer? Agora, você quer dizer que você quer dizer isso aqui. Matara! Matara, você tem que ser uma esposa. Esposa é a esposa que você quer dizer. Eu sou a esposa que você quer dizer. Eu sou a esposa que você quer dizer. Vamos, você! Vende!